Olá! Aqui no canal eu, Fábio Portela, abordo estratégias essenciais para quem deseja sucesso acadêmico, cursando mestrado e doutorado em Direito. Uma das fases mais difíceis para uma seleção de mestrado é a prova oral, também chamada de entrevista. Essa é uma das etapas mais temidas para os candidatos. Como se vestir? O que falar? O que não falar? Como evitar o nervosismo? Essas são algumas das perguntas e dificuldades de quem enfrenta a banca examinadora. No vídeo de hoje eu vou apresentar 5 elementos fundamentais que levam à aprovação de um projeto de mestrado em Direito. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. A maior parte das perguntas elaboradas pela banca será sobre o seu projeto. Afinal, a principal finalidade do mestrado é escrever a dissertação. E o projeto é a sua intenção de pesquisa que vai resultar nesse trabalho acadêmico. Encare a entrevista como uma oportunidade de melhorar seu projeto perante a banca examinadora e esclarecer dúvidas sobre ele. Lembre-se sempre de que, apesar de os membros da banca quererem um motivo para eliminar candidatos, ela também deseja selecionar os melhores alunos e projetos. Por isso, estude bem seu projeto, identificando porque ele é uma proposta de pesquisa interessante para a banca. Demonstre que ele tem implicações teóricas e práticas relevantes e que você tem todas as condições de levá-lo adiante. Procure mostrar que você tem conhecimento dos autores citados no projeto. Mesmo que você não esteja seguro contra esses autores, leia as partes das obras mais importantes e que se relacionam diretamente ao seu projeto. Se houver autores secundários que comentem a obra desses autores centrais, vale a pena ler algum deles para que você tenha mais conhecimento sobre aquela que é a interpretação mais oficial daqueles autores centrais. A seleção de mestrado é um jogo estratégico. E como em qualquer dinâmica estratégica, é importante que você conheça todos aqueles que estão envolvidos nas decisões que vão afetar seus resultados. Por isso, é importantíssimo tentar antecipar como a banca examinadora pensa. Mas como você pode fazer isso? Fundamentalmente, você tem que agir como um espião acadêmico. Veja se no currículo Lattes do professor existem livros ou artigos sobre temas discutidos no seu projeto e que indiquem a postura do docente sobre aquela temática. Essa atitude permite também identificar temas que são de interesse do professor, o que você pode tentar trazer para sua entrevista, comentando eventuais relações entre seu tema e as pesquisas que o membro da banca realiza. Se for possível, assista a uma aula ou uma palestra do docente. Esse contato mais pessoal vai tornar possível identificar posições políticas, teóricas e jurídicas do professor. E isso pode ser muito útil na hora de antecipar perguntas e elaborar suas respostas na entrevista. Uma coisa certa na entrevista. Críticas vão surgir. A banca vai criticar seu projeto, tenha essa certeza. Seu projeto pode ser espetacular. Mas o papel da banca é tornar sua vida difícil e saber se você tem aptidão para passar pelo processo aparentando tranquilidade. Muitos candidatos ficam demolidos emocionalmente com as críticas. E quando isso se torna visível, a banca examinadora liga o sinal vermelho para a reprovação. A banca gosta de pessoas flexíveis e abertas a eventuais ajustes. Não é que os professores sejam sádicos e gostem de ver os candidatos sofrendo. Mas a vida acadêmica é baseada em comentários críticos. Se você levar esses comentários para o lado pessoal, isso será um sinal de imaturidade e também de despreparo para o professor de mestrado. Na hora que você for criticado, respire fundo e busque a resposta no seu próprio projeto. Defenda seu ponto de vista de maneira respeitosa e siga em frente. Um dos objetivos da entrevista é defender seu projeto contra as objeções que forem apresentadas pela banca examinadora. Por isso, na hora de se preparar para a prova oral, estude muito o seu projeto. Estude seu projeto profundamente, buscando identificar nele os pontos fracos que ele apresenta. Essa atitude possibilitará antecipar muitas questões da banca e preparar respostas adequadas para elas. Mas é importante lembrar que seu projeto revela apenas uma intenção de pesquisa. É muito provável que algumas das críticas da banca estejam corretas e tenham mérito. Por isso, pode ser interessante aceitar algumas das críticas, dizendo que levará o ponto em consideração na hora de efetuar a pesquisa. Essa atitude será considerada um sinal de maturidade acadêmica e preparo para o debate. Na maior parte dos casos, esse será um ponto positivo para você. É importantíssimo que você ensaie seu discurso para a entrevista. No início da prova, o candidato normalmente tem alguns minutos para expor o projeto e falar um pouco de si. Aproveite essa oportunidade para justificar a relevância do projeto, mencionando por que você se interessou pelo tema. Se o objeto de pesquisa tiver alguma relação com sua atividade profissional, mencione esse fato. Prepare um roteiro básico para a entrevista, mencionando esses pontos para a exposição inicial. Busque antecipar perguntas da banca e como você as responderá. Isso vai ajudar você a ficar mais tranquilo e transmitirá muita segurança na hora do exame. E treine por algumas vezes. Quantas vezes? Até que você tenha tranquilidade para expor tudo, sem gaguejar e sem demonstrar nervosismo. Quanto mais você treinar, mais transmitirá à banca a certeza de que você merece a aprovação. Você gostou do vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Assim poderemos crescer e alcançar muito mais pessoas interessadas em cursar o mestrado e o doutorado em Direito. Obrigado. 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 Obrigado.